Olá, que tal minha gente do canal de Bejiru? Aqui reportando-se o Beneco Loco para mais um vídeo rápido, apenas para argumentar algumas coisas que eu acho necessárias e prudentes. Acabo de ver essa notícia de que no Paraguai, Paraguai veta o uso das urnas eletrônicas brasileiras e continuará com o voto manual. Dice, a alegação foi de que as urnas eletrônicas brasileiras não são confiáveis porque podem ser burladas. Está na hora do povo brasileiro acordar para essa realidade. Está na hora de que o povo brasileiro se manifeste contra este absurdo que se chama urna eletrônica, que só funciona coincidentemente em dictaduras comunistas. Está na hora, Brasil. Da mesma forma que a turma se junta no rebelião como fizeram agora no dia 31 na Copacabana e vê a situação que ficou a praia lá, toda cagada, toda suja. Você gasta dinheiro público e junta 3 milhões de pessoas lá para ver fogo e artifício. Dinheiro tirado do dinheiro público, que está faltando para tudo lá no Rio de Janeiro. E eu repito novamente, o Rio de Janeiro não tinha condição de bancar uma festa dessa. Não tinha condição. Agora vai começar reclamações, assim como aconteceu na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo eu também fiz um comentário a respeito. Na época não tinha o canal do Berreiro. E eu comentei, gente, o Brasil não tem condição de sustentar uma Copa do Mundo. Vai ter roubalheira, vai ter pilantragem. E aí aceitaram a Copa do Mundo. Aceitaram a Olimpiada. E o resultado, já viram, né? Desfarque total em todas as áreas. Agora, estamos com esse impasse para 2018. A urna eletrônica. Mira, não é o Aécio, não é o Alckmin, não é o Fernando Henrique Cardoso, não é aquele manguazeiro vagabundo do Lula. Não é nenhum desses caras que podem vencer uma eleição limpa, gente. O nosso maior inimigo, o maior inimigo da direita no Brasil se chama urna eletrônica. Vocês precisam entender isso de uma vez por todas. Com as urnas eletrônicas, não haverá uma eleição, certo? Não haverá uma eleição realmente 100% confiável. Está na hora de que vocês, povo brasileiro, acordem para essa realidade, pelo amor de Deus. Vocês querem mudar o país? Pois seu maior inimigo se chama a urna eletrônica, né? Que só funciona, por incrível que pareça, em dictadura comunista como é a da Venezuela, de Cuba, creo que na Coreia, não sei se é na Coreia, na Pangola, na Bolívia e em outros países aí de ideologia comunista. Acorda Brasil, acorda Brasil, daqui a pouco vem o carnaval. Vamos a ver a manifestação do povo dançando. Carnaval, beija-flor, pá! Atividade, galera.